Quem você é o que? É a soma. É a soma do que você reclama, do que você bestema, da tua tristeza, da tua angústia, de quando você condena, de quando você julga, de quando você reclama de novo, de quando você agradece, de quando você medita, de quando você é amor. Qual a soma disso tudo? Daquele filme que você está assistindo, daquela matéria, pai matou não sei quem, que você também está lendo, uma matéria ruim, uma matéria negativa, e aí você tem que entender quais são os poderes, os segredos da mente, e isso tudo está determinando como está a tua vida hoje. Aquela pessoa que te enganou, que ela te enganou uma única vez na vida, há anos atrás, ela te enganou uma vez, há cinco anos atrás, e você está se enganando, há cinco anos. Você está enganando, focado nessa história há cinco anos, a culpada é ela ou é você? A culpada é você que é trouxa. Trouxa por quê? Por falta de conhecimento, por falta de estudo, falta de ler um livro, eu não tenho dinheiro, quem diz que tem que ter dinheiro? Eu também não tinha, eu devia para todo mundo, eu devia 700 mil, eu não tinha o que comer, eu ia dormir sem comer, mas cada um centavo que eu tinha era um livro que eu comprava, e é por isso que hoje eu estou nesse palco, e não precisa ter, porque na internet, você tem toneladas de conteúdo para entender o que é a vida. E é essa a história, aonde ficou a tua alma, na pessoa que te enganou, eu costumo dar um exemplo muito simples, o casal que se separa porque o marido traiu a mulher. O marido está aqui rico, feliz da vida, com a gatinha cada vez mais, é a mulher que foi traída, a mulher que foi traída, acabou a vida dela, morreu. Ela está pior do que ela estava, falida, sem dinheiro, e o cara está bem. Mas como isso não é justo, o universo não é justo, eu fui traída, eu fui enganada, ele me traiu, e ainda por se me está bem, e eu estou aqui acabada, a culpa é tua. Por quê? Porque ao invés de erguer a cabeça, levanta a bunda da cadeira, e reviver a tua vida, você cocriou o fracasso que você está, sabe como? Desejando com que a vida dele fosse um fracasso, com que essa mulher, sei lá o que, com que esse homem não sei o que, com que eles pagassem. Enquanto a vida passou e você só olha para lá, o que você quer? Prosperidade. E aonde você está olhando, para o casal, isso é você, que vergonha, que vergonha. Cinco, dez anos, é lógico que o cara vai ser feliz, é lógico que o cara vai ser bem sucedido, porque ele não está focado em você. Ele está focado na felicidade, na riqueza dele, ele tem aquilo que ele vibra, e você é aquilo que você vibra. Bingo! O chefe, o sócio que me traiu, me roubou. Ok, te roubou, e aí? Ele está mais rico e eu estou aqui pobre, bem feito. Por que ele está rico? Ele está rico porque ele te roubou, né? Ok, ele te roubou, é injusto, é claro que é injusto. Lógico que é injusto. Eu estou contando as minhas próprias histórias. Só que o universo não sabe quem é o traste que te roubou. Não existe esse traste no universo. Aquilo que você vibra, volta para você e cria a tua realidade. Enquanto você está lá, com que ele morra, com que ele perca tudo. Ele quem? Não existe ele, só existe você. Aquilo que você vibra, volta para você. Aquilo que você desejando que aconteça com a vida dele, determinou o futuro fatalístico, a profecia autorrealizável, do que vai acontecer com a tua vida. Mas e ele? Que injusto! Ele fez tudo isso! Aquilo que ele faz, volta para ele. Se ele te roubou, se ele te enganou, se ele fez isso, diabo a quatro, lógico que ele tem um acerto de contas. É lógico! Lógico! Aquilo que ele faz, volta para ele. É uma conta de matemática. Não há como ele não acertar. Mas o problema é você aqui. Ao invés de viver a tua vida, buscar a tua prosperidade, buscar a tua felicidade, buscar a tua riqueza, você está olhando para cá. Eu pergunto, o que você quer? Dinheiro, prosperidade. E aonde você está olhando? Eu fui enganada. Eu fui traída. Eu fui roubada. Pingo! Você está cocriando roubo. Ser enganado de novo. Ser traído de novo. E você vai dar a culpa a essa pessoa. Pingo!